E o bate-papo já começou com tudo, nem a Yasmin aí acreditou que o povo aí elogiou, né? Alguns elogiou, outros deram uma alfinetada mais com delicadeza, nem ela acreditou. E o Ed Gama, boca de sacola, já soltou aí, né? Que ela foi planta, aí ela, eu fui planta? Eu tentei não ser planta! Aí depois ela, ah, sabe, eu prefiro ser planta do que sair cancelada. E aí ele segurou o riso, ela já tá cancelada, só que ela não sabe ainda. E aí ela soltou essa, eu prefiro ser planta do que ser cancelada. Aí o Ed Gama é massa, véi. E aí ele segurou o riso e já já eu trago mais detalhes aí pra vocês do bate-papo. Mas comenta aí o que você quer mais ver aí nesse bate-papo. Eu quero ver também a reação da Yasmin ao ver que o Davi ultrapassou ela no número de seguidores. Eu quero ver também a reação dela ao ouvir e ver aí a imagem do Rodriguinho, do Nizam, dos homens lá, falando do corpo dela, chamando ela de velha. Então quero ver também. Vou trazer pra vocês um pedacinho do trecho pra vocês reagir aqui comigo no canal. Então fique por aí, já comenta bastante. Fique ligado nos próximos vídeos que eu tô aqui de plantão, em olho em tudo.